o fato de o Piauí ter os melhores trechos de BRs federais. O estado do Piauí, com muito trabalho, dedicação e ali é claro, o apoio do presidente Lula e também essa integração com a bancada federal, com o governador Rafael Fonteles, alcançou a condição de estado que, proporcionalmente, mais melhorou a sua malha rodoviária. Quando a gente olha as rodovias, elas estavam esburacadas e ali um trabalho que garante as condições de manutenção, depois recapiamento, a recuperação, além, é claro, de construção de novas obras que são importantes. Ali a ponte está sendo feita da BR-330 em Ribeiro Gonçalves, ali dentro de Teresina, o elevado Atlantic City, o alargamento em direção a Alço, o alargamento ali e o rebaixamento na João XXIII, tudo isso melhora a vida das pessoas, é mais desenvolvimento. Eu quero parabenizar a equipe do DENIT Piauí, através do Ribamar Bastos e de todo o time que, ali com o setor privado, com os nossos importantes trabalhadores, garantiram a condição desse ótimo título para o Piauí, o estado que alcança as condições das melhores rodovias do Brasil. Nosso giro de notícias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.